E o mercado do algodão tem registrado recorde, atrás de recorde, nesses últimos dias, principalmente em função de um cenário bastante interessante para o algodão aqui no Brasil. A gente vai entender o que está acontecendo, obviamente traduzir os números para vocês, e contar também, de fato, quem está participando desse movimento, dessa alta surpreendente que o algodão vem registrando, principalmente aqui no mercado interno. Quem traz mais detalhes para a gente é o meu amigo Lucílio Alves, pesquisador do CPEA. Está aqui com a gente, mas de olho no algodão, principalmente nessas variações das últimas semanas, que acabou aí surpreendendo, certo, Lucílio? Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Sim, Alexander, o mercado está apresentando uma reação bem expressiva. Tradicionalmente, sazonalmente, as cotações de algodão tendem a subir no mês de janeiro, mas agora está encontrando um ambiente de valorização dos preços internacionais, puxado parcialmente pelo mercado de petróleo, mas também por um ambiente de demanda muito atrativa, tanto de mercado externo quanto de mercado interno. E, por outro lado, a gente tem um contexto de disponibilidade, ou seja, produto ainda pronto para vender ou não comprometido, muito baixo. Ou seja, os produtores já negociaram essa sua produção com muita antecedência e, portanto, o que tem ainda disponível para compras no spot acaba sendo restrito. Isso faz com que a gente, inclusive, abre aí uma diferença de preços entre o recebido atual pelo mercado spot, quanto aqueles recebimentos de exportação, cuja exportação já é um produto comprometido há vários meses anteriores. Antes de falar dos números, Lucila, eu queria só que você explicasse para quem está ouvindo a gente por que o petróleo influencia o algodão. Muito bem, Alexander. Nós temos, do ponto de vista de fibras, ou melhor, do ponto de vista de demanda, o principal destino do algodão é a indústria texa. E dentro da indústria texa, além do algodão, nós temos algumas outras fibras naturais, porém o algodão é o mais representativo e é o líder, mas essas fibras naturais concorrem com as fibras artificiais e sintéticas. E dentro dessas fibras artificiais e sintéticas, o poliéster é o principal produto, cuja origem é do petróleo. Então, com o petróleo em alta, abre-se uma expectativa de que a indústria texa pode, inclusive, buscar alguma substituição de fibras artificiais e sintéticas por fibras naturais, aonde se enquadra o algodão. Esse é o ponto aí de inflexão. A grande dificuldade atual é que, enquanto a gente fala preços, por exemplo, do algodão na China, referenciado pelo índice Cotiluquiá, na casa de 1,33, então superior a 1,33 por libra-peso, o poliéster está custando 50, 55 centavos de dólar por libra-peso. A diferença é muito grande. Mesmo assim, o mercado reage dentro dessa expectativa, uma vez que a indústria texa o inclusive olha a médio e longo prazo e não apenas de um dia para o outro. Legal, explicado. E vamos aos números, Lucilio. A gente está falando aí, pelo que eu acompanhei do indicador, o sexto recorde consecutivo, é isso? Nominal? Sim, Alexandre. Nós temos hoje cotações superiores a R$ 7,00 por libra-peso. Isso representa R$ 232,00 por arroba, que é a linguagem aí do produtor. São patamares nominais, nunca vistos no mercado doméstico. Porém, quando a gente considera a inflação, as cotações voltam para os patamares observados no primeiro trimestre de 2011. E neste caso, 2011, foram os momentos dos maiores preços internacionais do algodão. Quando a gente analisa índice cotiluque A, ou mesmo preços em Nova Iorque, naquele momento, 2011, eram preços lá do início do século XX. E para nós, foi, naquele também momento, os maiores preços que a gente tem de registro no mercado interno. Porém, se a gente considerar os valores deflacionados de março de 2011, com o IGPDI até dezembro de 2021, a cotação média daquele momento, em março, 11 era de R$ 9,51 por libra-peso. Então, a gente ainda não está no maior valor real, em termos de poder aquisitivo, mas são os maiores patamares que a gente tem registrado em termos de mercado interno. Outros momentos importantes foram lá em 2003, 2004, também influenciado por uma taxa de câmbio e uma certa restrição de mercado doméstico. Então, o ambiente está muito propício, do ponto de vista de vendedor. De novo, R$ 232,00 por arroba é um número extremamente favorável para vendedor, claramente de preocupação do ponto de vista de comprador. Mas é sempre importante que a gente realce que esses são preços de mercado físico, de novo, em um ambiente de demanda firme, de um outro lado, em um contexto de restrição de oferta. Os dados da Abrapa mostram que o produtor já tem 95% da sua produção comprometida, a produção de 2021. Uma nova safra vai chegar daqui a seis meses, ela vai começar a chegar com maior intensidade, talvez, na verdade, daqui a sete ou oito meses. Então, tem muito chão, vamos dizer, até lá. Tem toda uma segunda safra do Mato Grosso para se desenvolver e termos uma boa produção em 2022 e com um estoque disponível para negócio muito restrito. Então, além de uma demanda externa, além de uma paridade de exportação em alta, nós temos o câmbio, que ajuda a influenciar essa paridade, e uma restrição de oferta. Isso alavanca mercado doméstico. Mas um ponto importante, não é específico, de qualquer maneira, do Brasil. Os preços do Brasil estão muito alinhados com a paridade de exportação. O que é essa paridade de exportação? É pegar a cotação de 1,33 dólar do índice Cotiluque A lá na China e trazer ele para os portos brasileiros e, além do sistema FOB em cima do navio, descontar os custos portuários e colocá-lo no armazém, que é onde fica líquido ao produtor, no sistema FAS, ou seja, Free Alongside Ship, que é o recebido efetivamente pelo produtor. O mercado está alinhado. Os preços estão muito próximos e influenciados. Além dos preços internacionais muito firmes, há um ano atrás nós estávamos falando de preços 50% menores do que os atuais em dólares e nós temos uma taxa de câmbio extremamente, um real extremamente desvalorizado, que eleva o valor recebido pelo exportador ou pelo vendedor de forma geral. Muito bem, não está havendo, então, um descolamento em termos de precificação do mercado interno com o mercado internacional. E essa questão da demanda e da baixa oferta para o momento, dá fôlego para novas altas, Lucilio? É possível pensar isso? Nós temos agora uma indústria voltando das férias coletivas e retomando as suas atividades, ou não apenas férias coletivas, mas também as revisões de indústrias, as revisões industriais, precisando renovar estoque. É comum, no final de ano, as indústrias carregarem menos estoques, até por uma questão fiscal, e agora retoma aí uma necessidade de repor esses estoques. O mercado ainda vai algumas semanas até se equilibrar. A questão de forças para novas altas vai depender, claro, de níveis de preços internacionais. Nós temos um ambiente de câmbio incerto, mas nada diz hoje que o câmbio possa baixar de forma expressiva. E aí vamos esperar qual é o poder aquisitivo da população para aceitar preços maiores nos manufaturados, nos produtos finais, efetivamente. Há uma série de fatores aí em conjunto, agora não podemos esquecer também que do ponto de vista industrial, eles têm um custo maior de mão de obra, têm um custo maior de energia, têm uma certa dificuldade aí logística. Então, fatores, tem vários fatores influenciando em custo. É difícil mensurar o quanto isso vai refletir até o consumidor e, consequentemente, no fôlego para absorver novas altas. Muito bom. Agora, Lucilio, vamos para uma outra análise. Você falou R$ 232,00 por arroba. É um dos valores nominais mais altos dos últimos tempos. Você também estava me contando, antes da gente entrar no ar, que é um algodão que foi negociado, aliás, que foi produzido com um custo que ainda não tinha reflexo do aumento dos insumos. Isso aumentou a margem do produtor. Agora, que produtor que está aproveitando isso, já que você me disse que já tem pelo menos 90% da produção vendida, Lucilio? Muito bem, Alexandre. Vamos pegar alguns fatores. Primeiro que o ambiente de 2020 não era muito favorável e, com isso, os produtores reduziram a área com o algodão na temporada 2021, devido a uma série de incertezas. Simultaneamente, houve aí uma retomada da demanda, inclusive a expectativa para 2022 é que a demanda internacional de algodão fique no maior patamar histórico. Isso é o que está alavancando preços. De qualquer maneira, os produtores de algodão, eles precisam se organizar e se planejar com muita antecedência em termos de venda. Não podemos esquecer que 75% aproximadamente do algodão brasileiro acaba sendo exportado, ou seja, 3 quartos da nossa produção tem como destino a exportação. E não se faz negócios de exportação de um dia para o outro com embarque rápido. Claramente, precisa todo um planejamento anterior para cumprir esses contratos a posterior. Portanto, os negócios que estão sendo cumpridos atualmente, especialmente para a exportação, são aqueles efetuados em 2020, inclusive, e depois início de 2021, em que os preços estavam 50% menores. Isso implica, num primeiro momento, só terminando essa linha, que quem está cumprindo a exportação com esse algodão colhido em 2021 e que vai continuar cumprindo a exportação a todo o primeiro semestre de 2022 com esse mesmo produto, ou com essa mesma safra, por enquanto ele está recebendo 81, 82 centros de dólar por libra-peso. Que em reais, nós estamos falando de 4,60 aproximadamente reais por libra-peso. Contra uma média mensal em dezembro de 6,40 e atualmente, apesar de ontem o indicador fechar acima de 7, a média do mês ainda está bem inferior. Ou seja, os cumprimentos de exportação estão tendo como resultado preços recebidos inferiores a de mercado interno. Mas não tem o que fazer, né? Uma vez que 3,4 da produção precisa ser exportada. Bom, quem está aproveitando, ou melhor, essa safra 2021 ainda é aquela que não pegou a onda de aumento dos preços de insumos. Então, ela foi produzida com um custo muito inferior ao atual. Por outro lado, os preços de venda estão em patamares muito firmes. Portanto, aqueles que negociaram no último trimestre de 2021 em especial ou têm algum volume ainda disponível atualmente é o que estão efetivamente recebendo ou ganhando com essas margens. Nós podemos, inclusive, considerar que as tradings que receberam o produto do produtor, inclusive com barter ou algo nessa linha, são aqueles que estão se beneficiando com os preços atuais e não necessariamente ao produtor. Porém, se a gente olhasse os custos atuais ou mesmo os custos da safra, ou melhor, os custos da 2021, não os atuais, com os preços atuais, a margem certamente seria ou tende a ser uma das melhores aí já registradas. A margem é muito boa porque pegou uma redução diária sem o aumento de custos com preços muito atrativos. Mas o importante é que não dá para generalizar que todos estão se beneficiando dessas altas. Eu acho que isso vai influenciar o planejamento, já influenciou o planejamento da 2021-2022 e, inclusive, da temporada 2022-2023. Os produtores estão, sim, olhando esses patamares de preços e, se planejando, nós temos um bom volume de produção já vendido para 2023 e já temos pouco, mas já temos produção vendida para 2024. Pouco, mas já temos. Mas, nesses patamares que a gente está vendo hoje ou próximo deles? Sim, sim, sim. Próximos desses patamares ou bem superiores aqueles de R$ 80,00, R$ 85,00 observados no primeiro semestre de 2021. Claro que pontos importantes nessa linha, os preços de negócios não são necessariamente nesses patamares, claramente. Por quê? Porque se a gente olhar os contratos futuros, o próprio contrato futuro em Nova York, ele aponta um pouco de quedas de preços já no segundo semestre de 2022. Nós ainda temos um março e um maio na casa de R$ 1,20, mas nós temos um julho 22 em R$ 1,17 e depois a gente já tem um dezembro. Vamos pegar primeiro o outubro 22 a R$ 1,04, dólares por libra-peso, e o dezembro 22 em R$ 1,00. O R$ 1,00, olhando os patamares históricos, já é um preço atrativo. Ele já é um preço atrativo. Quando a gente olha para 2024, por exemplo, outubro de 2024, ele volta para os patamares de R$ 80,00, R$ 81,00, que parece que é um novo nível aí, pelo menos momentâneo, que o mercado está operando. Mas preços próximos de R$ 1,00 são extremamente atrativos. Os preços estão atrativos, mas o custo aumentou também. Isso deve ser levado em conta pelo produtor? O que você tem ouvido aí da parte dos produtores para essa próxima safra, esse próximo plantio? O plantio de algodão já está ocorrendo. Os momentos de tomadas de decisões de compra dos insumos e até mesmo venda de boa parte dessa produção já foi em momentos ali bem anteriores. Essa safra, segundo dados da própria Abrapa, estão se falando aí em praticamente 50% da produção vendida para essa nova temporada. Então, o planejamento já ocorreu e em momentos ainda em que as margens eram consideradas atrativas. Eram consideradas atrativas. Podemos dizer claramente que o mercado de algodão hoje está inclusive remunerando melhor do que o de soja e melhor até mesmo do que o do milho. Então, isso implica e justifica o crescimento diário para essa atual temporada de 15% a 20%. Agora, os produtores já estão olhando o planejamento da 22% a 23%. Aí, realmente, a coisa complica. o lado relativamente favorável é que, no caso do algodão, boa parte dos negócios são em dólares e aí ele absorve parcialmente esses aumentos de custos de produção que também tem relação com o dólar. Muito bom. Muito bom. Ficou muito claro para a gente o que está acontecendo com o mercado nesse momento e o que mais me chamou a atenção foi, apesar de preços muito importantes, fora da curva, não são todos os produtores que estão aproveitando. Pelo contrário, é uma minoria que está aí garantindo uma rentabilidade diferenciada em função dos preços altos, elevados e de um custo de produção na hora de produzir lá atrás muito menores do que os atuais e, óbvio, dentro de um cenário de demanda forte, dentro de um cenário de oferta escassa, isso está fazendo o resultado de quem tem algodão na mão para vender agora ser muito, muito, muito atrativo. Certo, Lucília? É isso, Alexandre. Exatamente nesse sentido e, de qualquer maneira, o mercado de algodão tem que olhar muitos meses à frente, tem que se planejar com muita antecedência e, claro, que esses produtores, grandes produtores, estão sempre cruzando aquela curva entre vendas e compras dos insumos para manter um determinado nível de margem. Mas, talvez, até um ponto importante que quem pode ter algodão para vender, de um lado, são as tradings e, de outro, inclusive, aqueles pequenos produtores que participam menos da exportação e que podem se beneficiar. Esse é um fator interessante aí dentro da estrutura dessa cadeia produtiva. Boa, Lucília. Bela análise, meu amigo, muito obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica de comercialização e precificação do algodão. Volte sempre, Lucílio. À disposição, Alexandre. Grande abraço a todos. Valeu. Lucílio Alves, pesquisador do CPE, aqui com a gente, traçando aí esse cenário para o mercado do algodão, cheio de informação, mostrando quem realmente está ganhando dinheiro nesse momento com o algodão. trades e produtores pequenos que não participam da exportação são os mais beneficiados. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas. Amém.